Olá, galera! Bem-vindos ao canal Comigo. Hoje eu vim falar sobre a adoção de animais. Pra quem não sabe, dia 4 de outubro, ou seja, amanhã... Calma aí, que eu tô falando muito rápido. Amanhã vai ser o Dia Internacional de Adoção de Animais. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu vou falar quatro coisas que talvez influenciem a adotar um animal, tá? A primeira coisa é... Lembre-se, você vai dar um lar pro seu cão. Vai dar um lar pra um cachorrinho, cara. Isso é uma coisa muito linda, sabe? Muito lindo mesmo. O segundo é... Você vai receber um amor que você... É que nem um amor de pai e mãe, sabe? É um amor tão forte, tão verdadeiro. Aí, o terceiro é... Você vai ter sempre uma companhia. Isso é o que eu mais gosto. Que eu ando... O meu cachorro anda atrás. Tipo, quando eu caio essas coisas, ele já vem me cheirar pra ver se tá tudo bem. E isso que eu gosto, sabe? A gente vai ter um companheiro, sabe? E vai ser fiel a nós, né? O quarto motivo é que você vai estar influenciando outras pessoas a adotarem um animal. Porque quando a gente adota, a gente influencia o outro a adotar também. Não que comprar não seja errado, mas adotar, gente. É tão lindo. E não precisa ser um cachorro pequeno, um bebezinho. Porque não tem necessidade, né, gente? Como eu já disse no vídeo passado, um cão adulto também tem como aprender. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desses motivos pra você adotar um cãozinho. Ai, gente, eu tô muito animada. Porque eu também adotei um cachorro. E eu queria muito mostrar pra vocês. Como a minha avó, a cadelinha da minha avó, teve cria, eu disse, Ah, eu vou adotar um cachorrinho. E eu adotei. Gente, é a coisa mais fofa do mundo. Eu amo tanto. Quando eu ando, ela anda atrás. Vou no banheiro, ela vai atrás. Eu tomo banho, ela vai atrás, gente. Não tem jeito. Tanto tirar, ela começa a chorar. Ai, às vezes, eu desço, já que eu moro em apartamento. Pra, às vezes, mandar só, né? Ou buscar alguma coisa com meus pais. E ela começa a chorar. Então, não que chorar seja certo, né? Porque eu me sinto muito próxima com os meus cães. Que é a Estela, Sandra, né? E a Merlo, que é o nome dela. O nome dela é Merlo Maria. Então, chega de mimimi e vamos ver quem que é esse cachorro que eu adotei. Bora lá. Que rupem os tambores. Tcharam! Essa daqui é a Merlo. Olha que coelhinha, muito fofa, gente. Olha essas patinhas. Gente, a pata dela é muito grande. Eu não sei se a Millie, o pai dela, né? É de raça. Porque a Millie é uma vira-lata, assim, meio salsichinha, assim, sabe? Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu e a Merlo pedimos pra você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Um beijo comigo e tchau! 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 Tchau!